Eu, Levi Lafetá, morava no Rio de Janeiro, quando lancei o meu quarto livro, Beco 30. Naquela oportunidade, não existia tanta facilidade para divulgar, mas eu tive bastante sorte. Deus sempre esteve presente. É que todas as televisões do Rio de Janeiro procuraram divulgar a minha obra, Beco 30, Beco 30 de Levi Lafetá. A querida Lia Nunes, ao tomar conhecimento através da leitura de jornais impressos que chegavam ao coração de Jesus, ela pediu à Câmara de Vereadores para que o Beco passasse a se chamar de Levi Lafetá, ou seja, Beco 30 de Levi Lafetá. Descendo esse Beco, nós vamos encontrar a rua São Pedro, onde eu nasci. E aí, graças a um pedido da Lia Nunes, ela conseguiu que o projeto se transformasse em lei e o Beco passou a se chamar de Beco 30 de Levi Lafetá. Obrigado, minha amiga Lia Nunes, e obrigado a todos os vereadores que votaram para que fosse prestada essa homenagem à minha pessoa.